O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser comida? A resposta, o que é que está excita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Como é que se conquista o verdadeiro sonho e suco? Procato, coração Talvez a chave seja a luz Também é o que? Motor? É, bomba d'água Piscina, deve ser, né? O exemplo de superação de tantas pessoas Por todas as vezes se confunde como nada Não sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser comida? A resposta, a resposta O que é que está excita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso?